Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed com o informático. Bom, já faz alguns dias que eu não estou tendo tempo de fazer as gravações, né? Até por motivo de saúde, mas agora, graças a Deus, estamos aí de novo na ativa, né? Bola para frente, que atrás é a gente que diz antigamente, né? Bom, depois eu quero apresentar para vocês o andamento das obras. Está meio sujinho assim, porque faz parte e a gente não consegue fritar um ovo sem quebrar, ou fazer um omelete sem quebrar mesmo, né? Então, depois o que acontece? Isso aqui a gente pode deixar para amanhã, amanhã se a gente tiver com o paninho, né? Vem com os espaçadores e vem, né? Fazendo a limpeza. Vocês estão vendo também que tem uma coisa que o pobre pedreiro não usa, não são os clipes e as punhas, né? Então, está aí, né? Esse é um piso tipo régua. Eu apresentei para vocês aí no início, né? A semana retrasada, se não me engano. Apresentei a argamassa e apresentei para vocês também o rejunte e também o piso, tá? É da 1 em 13 para 18, tá certo? Bom, pessoal, precisei interromper o vídeo aí, porque nós estávamos aguardando chegar a argamassa, né? Na obra. E eu dizia o seguinte, a plaga cerâmica, ela tem, né? 1 em 13 por 18, né? Ou seja, ela dá 1 em 13 de comprimento por 18 de largura. Só que hoje, é o seguinte, falando de argamassa, acabou de chegar na obra, né? Esse vídeo aqui, eu quero deixar ele bem claro para vocês. E quem está fazendo ele, já está aí há 35 anos no ramo. Eu, quando comecei a trabalhar na construção civil, a argamassa estava começando a aparecer no mercado, tá? Eu sentava azulejo com massa de cal, com areia e cimento, né? Quem é do ramo aí que tem essa idade, ele sabe. Logo chegou a argamassa e revolucionou, tá? O campo da construção civil, tá? Só que hoje as pessoas estão utilizando argamassa para tudo, para tudo. Até para implante de cabelo, né? Se é assim, que possamos dizer. O cara usa argamassa para quê? Mistura de um coro para fazer impermeabilizante, o cara usa argamassa para corrigir parede. Até aí, em certos pontos, a gente até utiliza, né? Para fazer, fiz alguns remédios e tal, né? Usa argamassa, por exemplo, misturado com outro produto para usar como impermeabilizante. Então, inventam um monte de coisa no sul do quintal de casa, né? Para sentar tijolo. É, para sentar tijolo é a coisa mais bizarra que eu já vim falar. Mas, enfim, mas hoje eu quero dizer para vocês o seguinte, argamassa, além de ser esse produto revolucionário, boa tarde pessoal, meu querido. Boa tarde. Ela também gosta de falar, viu? Deve um camarada aqui e mandou minha esposa falar pouco, porque, senão eu dava câmera para ela, né? Mas ela está comigo junto aí, nós estamos juntos aí já faz algum tempo. Graças a Deus a gente está, né? Junto na obra, junto em casa, junto no bom no ruim e a gente está seguindo a vida, né? A argamassa foi uma revolução, que eu disse em outro vídeo aí, da revolução civil, como outras situações também. Mas nós temos que ter muito cuidado com ela. É, exatamente. Primeira coisa, coisa, a argamassa não faz milagre. Primeira coisa, vai acertar o piso, se o cliente comprar um piso de boa qualidade, esse piso aqui não é ruim, tá vendo? Olha lá. A gente percebe que ele tem uma variaçãozinha, é normal, tá? Eu digo hoje as pessoas compunham para quê? Para corrigir esse defeito, né? Mas quando o camarada tem ali um assento e sabe trabalhar, eu não uso. Aqui depois eu posso fazer jogar uma moeda para vocês aqui, ela vai correr em cima aí. Hoje eu já fiz essa partudinha da aqui hoje, 10, 11, 12, quase 13 metros. Trabalho devagar, né? O cara quer fazer, por exemplo, uma sala com mais um dia, aí o cara enche de cunha, ele gasta aí quase 500 pouls de cunha, 600 pouls de cunha, né? Para corrigir o efeito. Só que tem um detalhe importante na aplicação da argamassa. Aproxima isso aqui vai, gente. É só o seguinte, estou utilizando a argamassa assim, conforme eu expliquei no outro vídeo, né? Para interno. Por quê? Porque esse material aqui é um material de mono-queima, tá? Depois eu quero explicar para vocês aí, o que que é um acelerado de mono-queima, tá? Então, não é necessário você utilizar argamassa, tipo AC3, para você fazer, a não ser que você venha fazer por cima de outro piso, né? Mas aqui no caso, vocês acompanharam e foi regularizado. E bota a regularização nisso aqui. Mostra para a gente essa régua aí. Olha lá. Tá? Aqui já estava na régua, já na massa. Aqui já está na régua alinhada. O corredor fazia assim, ó. Tá? Bom, a argamassa tem um tempo. Aqui estou utilizando a medida, tá? Já foi feito em outro vídeo também, de água. Não precisa adicionar mais nada. Então pode colocar assim dentro da argamassa, não sei o que eu conheço. Não é necessário. Tá? Se você quiser utilizar até o aditivo de alto desempenho dentro da argamassa, pode pôr, né? Se você quiser dar uma, né? Uma aderência melhor nela, beleza. Mas aí você compra argamassa resinada. Vai ser até mais barato. Pessoal, é o seguinte. O tempo da argamassa em aberto, aqui eu tenho duas horas. Eu não gasto isso, né? Faço um saco de argamassa de 20 quilos. Eu levo ali meia hora no máximo para poder gastar. O tempo em aberto é esse aqui, gente. Presta atenção. Essa argamassa foi aplicada já faz alguns minutos, né? Vocês percebem que ela está secando aqui entre os cordões, tá? Ó aqui, meu dedo está limpo, ó. Presta atenção. Eu vou tocar no cordão, tá vendo? A gente percebe, ó. Ó, ele está amassando e ainda sai no meu dedo. Ou seja, essa argamassa, ela ainda está apta para eu assentar a minha massa cerâmica. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Só que a gente percebe que ela não sai totalmente, tá vendo? Bom, ela foi aplicada faz uns 10 minutos aqui. O que eu costumo fazer para eu não ter que remexer? Você, no caso, você pode retirar ela e remexer no caixote. O que eu faço? Eu venho com um pouco de água, né? Faço aqui, ó. Tá vendo? Claro, você não vai passar a argamassa aqui e deixar ela aqui uma hora no chão esticado, né? O que o pessoal faz aí por aí também, o que que acontece? A gente tem a área externa. Aqui é uma área interna. Em área externa, nós temos a incidência do solo e do vento. Isso aqui gera falta seco. O camarada vem e tá com o piso em cima, mete a punha na cor. Logicamente, vai soldar, né? O que que eu faço? Eu pego a merda massa aqui em casa. Boa. Eu venho com ela aqui, né? E faço aqui, ó. Olha pra gente que tá aqui, meu amor. Tá vendo? Ó, ó, ó. Ó, viu? Ó, isso aqui, pessoal, é uma situação que a gente não deve controlar a argamassa, tá? Pessoas vão ver esses vídeos curtos aí nessas plataformas aí, conhecidas. Falando mal do pedreiro, que as ulegistas já sentou com uma argamassa errada, tal, tal, tal. Não é aquele que eu pego a argamassa errada. Tá? Eu já sentei piso, em área externa, pra argamassa ser um. Isso o cliente pediu na época, né? Tá lá até hoje. O que que acontece? Hoje os fabricantes desenvolvem os produtos, pra qual é a qualidade. Aqui eu vejo as minhas empenadeiras. Usa as empenadeiras importantes, 12 milímetros, tá? Estou utilizando. Tá lá. O que que vai acontecer aqui, ó? A minha garrafa de baixo, que tava começando a secar, vai se misturar, como aqui tá, bolinho. Tá? Olha lá. E aí, eu garanto pra vocês, que eu não vou ter problema, com os placamentos, das minhas placas morando. Tá vendo? Olha lá. Algum lugar pra você ligar. Você colocou um pouco mais? A gente vem. Olha lá, tá vendo? Vieta, deixa daí. Aí eu venho na minha placa. Outro detalhe importante também, que as pessoas deixam passar batido. Aqui no tabuoso da placa, muitos fabricantes, tem o engobi. Aquele material branco, parece um parede de trigo, né? Em talco. Aqui nós vamos utilizar na cerâmica. Pra as peças não mudarem na esteira, tá? Hoje a maioria dos produtos, né? A gente percebe que não está vindo no piso. Mas qualquer sujeira que estiver atrás do piso, vai impedir a aderência da massa. Na placa cerâmica. Tá? Aqui, por exemplo, aqui. Tá aqui, ó. Aí eu venho aqui na minha placa. Aqui, boto na posição. Essa cerâmica tem uma posição de cima também, tá? Ó. Aqui, o que eu faço? Antes de bater na peça, eu extraigo ela aqui, ó. Mostra pra gente aqui a minha massa, hein? Pra ela juntar aqui, vendo? Ó. Ó. Vendo? Ó. Ó. Para você não usar cunha, mas também você com cunha aí. Exatamente. A cunha, pra mim, já está aqui na parte aqui, ó. Ó. Certo? Até tem cunha, né? Ali, ó. Tem, tem um sapo de cunha aí. Você comprei na época, com esses vídeos, pro canal, né? Mas eu acabei não utilizando, por quê? Porque, é... É... Eu não achei necessário, né? Então, enfim. Aí, ó. Aí eu venho. A peça é batida. Vem logo. Né? Aqui, com o que está mais alto, faz isso aqui, ó. Ó. É isso que acontece quando o camarada não quer trabalhar, não quer ter trabalho, né? A gente vem com o próprio espaçador, né? E faz isso aqui, ó. Sai da massa C1. Ela sai fácil. Se você utilizar aí na massa C2, C3, isso aqui dá pra você limpar. Dá uma boa droga. Tá? Aí, gente, ó. Pra vocês verem o próprio pedreiro. Ó. Tá pegando um pouquinho, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Dá umas uns elevadinhas. Ó. Ó. Né? Prontinho. Né? Peça devidamente o seu lugar. Deixa eu ver só o espaçador aqui. Peça devidamente o seu lugar, né? A gente não vai ter problemas com a tendência de agarrar a massa. Né? Outra coisa. Não é preciso você puxar uma quantidade tão grande. Pô, mas uma área interna, por exemplo, o que eu puxo? Né? Pessoal. Eu penso comigo assim, né? Hoje eu vim com essa meta fazer hoje. Essa parte todinha. Eu falei, eu vou fazer hoje uns 10, 12 metros. 13 metros, né? Então, eu puxo uma área pequena que eu posso trabalhar. Porque esse material pra trabalhar, ele é ruim, porque ele é comprido, né? E ele rende, pra quem sabe trabalhar, né? Mas é diferentemente de uma peça quadrada. Então, esse aqui pra você trabalhar, não tem como você puxar, por exemplo, uma área muito grande. Igual, por exemplo, aqui. Pico, eu tô dobrando pra cá. Amanhã eu vou jogar pra cá. Vou trabalhar até lá. Né? Vou trazer até o meio. Não importa. Quinto, sexta-feira, tem uns rebordes em tudo. Aí é só limpar tudo. Né? Aguardar uns dias pra rejuntar aí. Aí já era. Beleza? Então, o tempo em aberto, gente. Tá? É passar a camassa e já sentar o revestimento. O piso. Principalmente em área externa. Viu? Nem passar a camassa, vai pro técnico tomar onda com esse reborda aqui, não. Viu? Passar a camassa e já senta o bicho em cima. Faz a limpeza e deixa o picho no lugar. Aí já era. Valeu? Essa é mais uma dica pra você que acompanha o canal. Aqui no canal Speed, o olho formático. Valeu, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.